Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Estou aqui para apresentar um curso diferente, um curso muito específico, muito focado, um curso na qual nós temos todo o know-how para disponibilizar. É o curso de gestão de pessoas nas organizações, um curso 100% focado em concursos públicos. Então está aqui para vocês, um curso completo, específico de gestão de pessoas. Gente, é um produto maravilhoso. Este curso possui mais de 15 horas de videoaulas exclusivas do LAC Concursos. Professor, qual é o público aqui? O público é, o cara quer estudar primeiramente com o que? Com antecedência. Ele quer estudar com antecedência? Ele quer estudar com foco e planejamento? Então esse aqui é o curso ideal. Gente, esse curso aqui atende Tribunal de Contas da União, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, Ministério da Fazenda, Gente, Ministério Público da União, todos os concursos públicos, tanto de nível médio quanto de nível superior, que cobre a disciplina gestão de pessoas, este curso atende com magnitude. Você pode ficar absolutamente tranquilo que este curso atende. É um curso de altíssima satisfação de avaliação dos nossos alunos. Ok? Vamos lá. Vou apresentar. Este curso possui as seguintes videoaulas. Inicialmente, a primeira coisa, o professor desse curso sou eu, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Nós vamos trabalhar a gestão de pessoas, algumas considerações iniciais, para trazer o aluno para a gestão de pessoas. Na segunda aula, nós iremos trabalhar os principais processos de gestão de pessoas, com a metodologia de Doberto Kevinato, isso aqui costuma cair. Na terceira videoaula, nós vamos trabalhar os principais teóricos de gestão de pessoas, Maslow, Heisberg, Crisagenes, Crisagenes, todos eles, né? McGregor, Teoria X, Teoria Y, todas as principais teóricos de gestão de pessoas estão aqui. Inclusive, na aula 3, eu digo papo reto com vocês, a aula 3 é responsável, com certeza, de 30%, 40% de todas as questões de concurso. E durante o curso, nós iremos fazer dezenas, dezenas de exercícios. Gestão estratégica de pessoas. Liderança. As principais teorias de liderança. Liderança, é claro, que vem complementar um pouco aqui a aula 3. Estou com um negócio aqui, rapaz, que eu não sei o que... Pronto. Pronto. Essa não quer, pronto, saiu, né? Aula sexta. Gestão por competências, um assunto que o SESP, a Fundação Carlos Chagas, ESAF, SESG, Rio, costumam cobrar. Avaliação de desempenho, que anda em conjunto com a gestão por competências. Cultura, clima e comportamento organizacional. Gestão de conflitos, recrutamento e seleção. Treinamento e desenvolvimento. Educação à distância. Comunicação. Relações interpessoais. Trabalho em equipe, comunicação interna e externa. Então, está aí para vocês, 16 videoaulas. Todas essas videoaulas já estão disponíveis. A carga horária dela ultrapassa 35 horas. Ultrapassa 35 horas. Professor, o que mais, professor? Gente, é o seguinte. Atenção. Todas essas videoaulas vão ficar disponíveis para você durante, durante o seu período de acesso. E você pode assistir quantas vezes forem necessárias. Cada aula possui um material de apoio. Cada aula possui material de apoio, um arquivo PDF. Professor, quanto custa isso? Primeiro, eu quero falar para vocês que custa, vocês terão 60 dias de acesso. 60 dias de acesso. R$ 1,00 por dia. Ou seja, R$ 60,00. Em R$ 60,00 você terá esse super curso de gestão de pessoas que eu tenho absoluta certeza que irá prepará-lo para qualquer concurso público que cobre essa disciplina. Você está tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode focar. São aulas bastante teóricas. Aulas com bastante exercícios. Valeu, galera. Professor, eu estou com uma dúvida. Isso aqui é por mês? Não. Uma vez só. Então, no ato da matrícula, no ato da matrícula, você paga R$ 60,00 e acabou. Só isso, só isso. Legal, gente? Então, venha fazer uma experiência conosco. Venha matricular conosco aí. Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.